E Blumenau espera há anos pela conclusão de uma obra que começou em 2012, portanto há 4 anos. E até hoje ainda não foi concluída. É a margem esquerda do rio Itajaiaçu que agora não oferece mais risco de deslizamentos, mas ainda não foi finalizada. 8 anos depois da enchente que devastou a encosta do rio Itajaiaçu em 2008, hoje a margem esquerda está recuperada. As ações de contenção conseguiram evitar a erosão no local. Esse paredão de pedras garante a segurança e a permanência das famílias nos imóveis da Ponta Aguda. Mas isso não quer dizer que a obra está concluída. Agora falta a urbanização desse trecho, permitindo que pedestres e ciclistas utilizem esse espaço como uma nova área de lazer em Blumenau. O projeto prevê a construção de um passeio com 1.500 metros de extensão, incluindo calçada e ciclovia entre a Prainha e a Ponte de Ferro. Mas para isso ainda são necessários mais de 10 milhões de reais. Dinheiro que a prefeitura ainda não tem para dar continuidade aos trabalhos. O governo acredito que não está medindo esforços para buscar recursos para essa segunda etapa. Segundo informações, eles estão tentando ir nos ministérios, no Ministério das Cidades e no Ministério da Integração, para viabilizar esses recursos. Cogita-se também a possibilidade de cancelar o contrato com a empresa que venceu a licitação, pelas inúmeras vezes que ela paralisou os serviços e por todos os transtornos causados pelo atraso na entrega. Ou seja, não há qualquer previsão para o término da margem esquerda.